Se o céu amanhecer chorando E você amanhecer chovendo Eu vou estar aí Se o céu amanhecer chorando E você amanhecer chovendo Eu vou estar aí Bem pertinente Eu prometo que não vou atrapalhar Sei que não vou resolver Os seus problemas Mas prometo que os dias Não serão iguais Me diga, flor Como é que você suporta esse frio E ainda mantém a mesma cor Me diga, flor Como é que você suporta esse frio E ainda mantém a mesma cor Assim eu sou Também enfrento Bem tanear Mas estou aqui Um, dois, três Eu vou estar aí Bem pertinente Eu prometo que não vou atrapalhar Sei que não vou resolver Os seus problemas Mas, mas prometo que os dias Não serão iguais E se o céu amanhecer chorando E você amanhecer chovendo Eu prometo não te atrapalhar Eu vou estar aí E você amanhecer chovendo E você amanhecer chovendo E você amanhecer chovendo